Cheguei em casa já, cabeça desse tamanho, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida, Jesus? Ui, é grávida o menino e eu, falei, meu Deus, beleza. Aí chegamos no pastor no domingo, tá? No domingo? Não, na sexta-feira mesmo, eu cheguei e conversei com o pastor e tinha uma mulher na igreja. Aí ele chegou e falou assim, não, aluga pra eles, e só por um tempo eles arrumaram outro lugar. Ela, ai, não tô querendo muito, porque eu vou viajar e não sei o que, que eu vou lá no meu país e não sei o que. Aí o pastor, não, aluga pra eles é porque a menina tá grávida e não tem pra onde ir, não conseguiu. E pra quem não sabe também, aqui pra você alugar uma habitação, o povo quer alugar pra um casal no máximo ou uma mulher com um filho no máximo. Uma mulher com um casal com um filho é difícil, difícil.